Entrou em vigor hoje a lei anticorrupção empresarial. A partir de agora, as empresas vão responder quando seus funcionários forem acusados de envolvimento com a corrupção. Além disso, as multas podem chegar a 20% do faturamento da companhia. Corrupção é suborno. É um crime contra a administração pública. A corrupção ativa é quando um cidadão, empresário ou trabalhador oferece vantagem ilícita a funcionário público. Já a passiva é quando o servidor solicita ou recebe vantagem indevida para si ou para outra pessoa. Crimes que até então eram punidos no Brasil de forma limitada, punindo apenas os servidores públicos e livrando os corruptores. O que sempre aconteceu nesse país é que o Judiciário e o próprio Ministério Público não tem muita eficiência, muita eficácia no combate à corrupção. E essa lei, ela traz uma grande novidade. Agora, no procedimento, na esfera administrativa, é possível punir essa questão da corrupção. Por quê? Porque a própria Corregedoria Geral da União, a CGU, já está, inclusive através de decreto da Presidência da República, criando esse processamento administrativo, as próprias auditorias e daqui a pouco todas as prefeituras poderão fazer. A partir de agora, o funcionário que praticar corrupção será punido e a empresa, a fundação e a associação onde ele trabalha também. É a chamada responsabilidade objetiva. Ela está prevista na nova lei federal 12.846, ou lei anticorrupção empresarial. A legislação garante, como punição aos corruptores, multa de até 20% do faturamento da empresa, ou valor variável entre 6 mil e 60 milhões de reais. Além do sequestro de bens dos empresários, encerramento das atividades da firma e publicação das punições na mídia. A lei coloca como penalidade uma multa, que varia de 0,1% até 20% do seu faturamento bruto no ano anterior. Com a impossibilidade de trazer esse cálculo, tem uma outra questão. Pode ser multada de 6 mil até 60 milhões. Um segundo aspecto é que a empresa, quando punida, a decisão condenatória será publicada em veículos de comunicação. E um terceiro, a empresa punida aparece com seu nome no Cadastro Nacional de Empresas Punidas. A nova lei ainda precisa ser regulamentada, mas ela já apresenta um grande avanço quando se trata de punição a corruptos e corruptores no Brasil. A partir de agora, não é necessário depender exclusivamente de ações movidas por promotores de justiça e o julgamento de juiz de direito para punir os infratores. Nós vamos acabar com a figura do laranja, porque a partir de agora, aquela prática do empresário participar de uma licitação, já levar três empresas, sendo que daquelas duas são de laranja e a terceira que vai ganhar, isso acaba. Porque tem a punição para a empresa, inclusive a destruição. E essa destruição, esse desmonte da empresa pode ser um ato administrativo, não mais no judiciário. Agora acabou. Não há mais a necessidade de judicializar a questão da corrupção das empresas. Na própria esfera administrativa, nos âmbitos dos órgãos e entidades públicas, isso será plenamente possível. A lei será aplicada? E será que a estrutura para investigar casos de corrupção aqui no Estado, para responder a estas e outras perguntas, está ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia? O promotor de justiça, Gilberto Gomes. Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Ivana. Essa lei, ela vem como um complemento também para fazer a lei de improbidade administrativa? As duas juntas vão fazer com que a combate à corrupção seja mais eficaz? A lei, ela traz alguns acréscimos aos procedimentos de investigação e de apuração de eventuais atos de corrupção. Em que sentido? Ela permite, na verdade, até obriga a própria administração pública que dote uma estrutura, que monte uma estrutura para que faça as investigações no seu âmbito administrativo. E comina prazos, etc. E dentro dessas sanções que ela prevê uma aplicação, são sanções de multa. A multa pode chegar até a 60 milhões de reais em casos em que o faturamento não possa ser mensurado. E no caso de haver um faturamento explícito, 20%, até 20% do faturamento. E também, no caso de uma condenação, pode obrigar a empresa a publicar nos meios de comunicação àquela sentença que foi penalizada. Além também até da reparação do dano no âmbito administrativo. Se a empresa, ela concorreu para um dano à administração, a própria administração pode condená-la a ressarcir aquele dano que foi causado. Mas isso não é um obstáculo, não cria obstáculo, não colide já com as disposições que existem na lei de improbidade administrativa. Então, o Ministério Público poderá continuar ajuizando as suas ações de improbidade administrativa e, assim, também as sanções penais no área criminal. Quer dizer, ela não impede os outros mecanismos de controle que já existem. Ela vem acrescentar algo mais. O senhor acredita que haverá alguma dificuldade na aplicação dessa lei? Que, na verdade, é sempre o maior receio da população. A lei existe, mas a aplicação dela, principalmente no caso da responsabilidade dos governos de investigar. É, eu creio que a dificuldade, ela... Primeiro que as instituições, Estado, a União, os municípios, enfim, terão que criar a sua estrutura de investigação, designar pessoas, né? Agora, eu vejo que a dificuldade que existe, basicamente, hoje, até numa mudança de foco, é de que essas administrações, quando constituírem as suas equipes, as suas comissões para investigação e delegar, terá que fazê-lo de uma forma que dê autonomia a essas pessoas da investigação, porque, caso contrário, elas serão prejudicadas, totalmente prejudicadas. A gente vê, assim, que as dificuldades, às vezes, é naquelas nomeações de alguém, de pessoas que possam, digamos, ter compromisso com a própria, com o gestor e tal, e isso pode dificultar. Mas, nós já dissemos isso no âmbito do Estado do Mato Grosso. Existem pessoas, o Estado do Mato Grosso tem servidores, a altura para exercer isso, com a exaustão, não tem problema nenhum. Acredito que é só, realmente, escolher dar autonomia plena para essas pessoas julgarem, apreciarem as questões, sem influências políticas. Eu acho que o grande empecilho é esse aí mesmo, né? Mas, enfim, isso são questões a serem resolvidas ao longo da aplicação da norma, não? Promotor, a gente está falando de um avanço e houve também um retrocesso. Queria a opinião do senhor sobre uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que reduziu o poder do Ministério Público, dos promotores e procuradores, no sentido que agora tem que se pedir autorização da Justiça Eleitoral para investigar. É, na verdade, eu vejo isso como uma das medidas e ações que há muito tempo já vem se sinalizando, no meio nosso, de forma geral, que é impedir obstáculo, colocar obstáculo nas investigações por parte do Ministério Público. Mas, com todo o respeito ao ministro que inseriu essa disposição na resolução, eu tenho como sendo uma disposição absolutamente inconstitucional e que certamente ela será revista. Aliás, no próprio seio do Supremo Tribunal Federal, há grandes divergências, aliás, oposições a essa deliberação, a essa consignação que se fez na resolução de impedir que o Ministério Público, de ofício ou a polícia também, porque investigue. Quer dizer, na medida em que você retira da polícia e do Ministério Público o poder de instaurar um inquérito, eu não vejo como isso possa se sustentar juridicamente dentro do nosso ordenamento jurídico. O senhor diz até que não ficou surpreso porque a gente tem aí uma... tinha até a própria PEC, que estava sendo discutida, esse movimento contra a ação do Ministério Público. Então, guardadas as proporções, nós diríamos que é o restabelecimento da PEC, só que agora, digamos assim, é aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O senhor também atua fortemente na questão das orientações, da cobrança dos governos em relação à lei de acesso à informação. Recentemente, a Fundação Getúlio Vargas divulgou uma pesquisa sobre transparência fiscal. Mato Grosso, a Cefaz aparece em penúltimo lugar ali, com quatro pontos de 100 que poderia ser alcançado por falta de informação no site. Como é que os governos, o senhor avalia, aqui no Estado, as prefeituras, têm cumprido com essa legislação? Também tem sido um processo lento? Muito lento. A lei já está exigindo de todas as instituições que disponibilizem em seus sites aquelas informações básicas, todas que permitam aos cidadãos terem acesso pleno às informações. Nós temos feito um trabalho, já fizemos, junto com a Rede de Controle da Gestão Pública, que é uma instituição que agrega 13 instituições que atuam no controle, tais como o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, enfim, todas as instituições, as principais instituições de controle e nós consolidamos um entendimento acerca daquilo que deva ser disponibilizado nos portais dos municípios, do governo estadual, enfim, em geral. E isso está sendo trabalhado de uma forma que a gente possa levar uma proposta final de exigência, inclusive, a todas essas instituições que imediatamente comecem a disponibilizar. Nós temos já algumas informações interessantes, em alguns sites, alguns órgãos já estão disponibilizando algumas informações, mas deixam muito a desejar. Mas, de qualquer forma, a justiça seja feita. No que diz respeito às informações orçamentárias e financeiras, o Mato Grosso, através do FIPLAN, ele atende, eu diria assim, com satisfação, satisfatoriamente, às exigências da lei. O que precisa só é uma maior visibilidade desse portal. As outras informações de licitações e contratos, etc. Realmente, essa daí, o Estado está devendo muito. Você não consegue encontrar nos sítios das diversas secretarias uma informação consistente e detalhada dos procedimentos solicitatórios. Mas, a parte orçamentária e financeira, eu diria que é interessante, poucas adequações resolvem o problema. O nosso tempo está encerrando, mas vou aproveitar a presença do senhor. O senhor investigou, foi responsável pela análise da documentação, no caso dos maquinários da Prefeitura de Cuiabá, ali das irregularidades do certame que foram denunciadas e que foi pauta por muitos dias e muito tempo na Câmara Municipal, até motivando uma CPI. Alguma irregularidade? Porque o caso, havia até a possibilidade de ser reaberto, mas o senhor não acredita que há irregularidade? Não. Toda a documentação que chegou ao meu conhecimento não me recomendou a instauração de nenhum inquérito civil público. Porque a locação é possível, o município, o gestor é ele quem gerencia, não havia nenhuma denúncia de sobrepreço. O fato de alguém ser doador de campanha não impede que ele participe de uma licitação. Aliás, rigorosamente, nem mesmo parente do gestor, está impedido de participar, o que ele, evidentemente, não pode ser favorecido, mas não se percebeu favorecimentos capazes de. Tanto é que o próprio Tribunal de Contas analisou, posteriormente, também, endossando o nosso entendimento, entendeu que não havia irregularidade, como de fato não há. O que nos pareceu foi que havia, na verdade, naquele, na denúncia, em todo o contexto, o que havia era um embate político entre diversas pessoas de interesses próprios, foi o que nos pareceu. Evidentemente que isso não afasta a possibilidade de, uma hora ou outra, de vir uma irregularidade na execução do contrato, alguém que está executando, recebendo mais do que o que está prestando. Mas essa é algo, se uma denúncia chegar nesse sentido, nós vamos apurar. Mas no procedimento licitatório em si, não constatamos irregularidade capaz de justificar uma propositura de uma ação civil pública ou mesmo de instauração de inquérito civil. Foi mais do interesse político do interesse público, né? Talvez, né? Mas nos pareceu isso. Mas nós temos convicção disso e não trabalhamos assim no sentido de dar proteção a quem quer que seja e nem apenas a. Mas nós trabalhamos com responsabilidade, porque quando você instaura um procedimento, você tem que ter o mínimo de plausibilidade nas denúncias e naquilo que você vai encontrar, porque nós não podemos simplesmente ir responsavelmente instaurando o procedimento e imputar as pessoas aquilo que de longe, nem de longe se percebe, né? Então, essa é uma questão de foro íntimo, né? Moutor, muito obrigada pela sua vinda e pelos esclarecimentos aqui no Jornal do Meio Dia. Dá sempre as ordens. Muito obrigado, Ivane. Obrigada.